Olá a todos, bem-vindos. Vamos falar hoje, vamos mentalizar com muita concentração a sequência dos códigos de Grabovoi para soluções imediatas. Eu aconselho você a mentalizar qualquer sequência Grabovoi dentro de um círculo, você imagina o número dentro do círculo e imagine a situação resolvida já. Então se for uma reconciliação, imagine você se reconciliando, se for dinheiro, imagine você recebendo dinheiro, se for a compra de uma casa, imagine você já comprando a casa ou até mesmo já com ela comprada, se for uma viagem e assim por diante. Imagine já a solução já feita, o problema já resolvido e não tentando resolver ou os modos pelos quais o problema será resolvido. Mentalize aí, concentra, vamos lá. 741 741 741 741 741 741 741 741 geometro 741 741 741 741 741 741 1, 7, 4, 1, 7, 4, 1, 7, 4, 1. 1, 7, 4, 1, 7, 4, 1, 7, 4, 1, 7, 4, 1. Então é isso gente, mentalizem bem essa sequência para as soluções imediatas que vocês querem, de quaisquer problemas que vocês possam estar passando. E vai dar certo, o número já é energizado. Então você pensa naquele problema que você quer uma solução imediata e fique repetindo essa sequência. Então mentalize aí que vai chegar para você essa solução já da resolução desse problema que você quer. Tá bom? Então beijão. Tchau, tchau.